Música Música Helena, você não sabe quanto é grande o meu amor Por eu ser da malandragem, não me querem dar o valor Em cenário não sou serenal, não me deixe o padre a ser morena Em cenário não sou serenal, não me deixe o padre a ser morena Música Música